Primeiro, quero deixar o meu abraço a você, Juarense, aos servidores do município, à secretaria, aos departamentos dentro da nossa gestão, que é óbvio que nós estamos trabalhando sempre empenhados em desenvolver um trabalho que vai de encontro com o contribuinte. O contribuinte paga o seu imposto e nós temos que transformar o imposto dele em melhorias na sua vida. Nesses 30 dias, nós desenvolvemos algum trabalho. Demos continuidade do trabalho do Carlos e, falando em Carlos, querendo agradecer o Carlos por nos proporcionar esses 60 dias frente à prefeitura. O que nós fizemos? Nós fizemos uma abertura necessária. Uma gestão tem que ser participativa, a sociedade tem que participar. Então, as portas da prefeitura estevem abertas a atender a sociedade. Nós atendemos associações, associações dos cantos mais distantes, associação de Itapaiuna, associação de Águas Claras, associações nos conversando, nós tivemos atendimento e outras mais. Atendemos Sismuji, atendemos Sintep, mas não só atendemos, quando demos a resposta ao resultado. Atendemos vários servidores, estamos pontuando algum trabalho para melhoria da limpeza da cidade, onde o secretário da cidade tem nos ajudado bastante. Foi feito em alguns bairros, é óbvio que o nosso município tem desenvolvido bastante, os problemas são enormes. E nós pegamos a gestão da cidade em um período dificultoso, por causa da questão de cidade, limpeza da cidade, e também as altas chuvas que danificam muito as nossas estradas, impossibilitando as possibilidades da criança ir para a escola, impossibilitando do produtor vir até a nossa cidade. Então nós tentamos fazer um trabalho emergencial para atender essa situação. Mas nós tivemos preocupação também, em vários âmbitos. Vamos dar um exemplo, a questão da iluminação pública. Teve um servidor nosso que exerce serviço, tem mais um outro que faz serviço de forma individual, que estava de férias, atrapalhou a questão. Mas, graças a Deus, já retomamos, e estamos fazendo aquele trabalho da MT iluminado, e Juara também está iluminando. Alguns bairros já foram iluminados, e eu quero enumerar aqui um bairro grande, que é o Jardim América. Todo o bairro Jardim América vai estar sendo iluminado com luz LED. Isso vem de encontro com aquilo que a gente quer. Uma cidade iluminada é uma cidade com mais segurança. Atendemos pessoas que vão vir investir em Juara, e eu tenho a satisfação de dizer que um dos quesitos que eu perguntei, qual a razão de vir investir em Juara? E plasme vocês, que as pessoas comentaram comigo, que uma das maiores razões é a questão de segurança. Isso deixa bem claro que nós estamos atendendo bem a questão de iluminação, e está aí a prova. A área de saúde, nós observamos que nós tentamos fazer aquilo que é de responsabilidade. A nossa Secretaria de Saúde, a Maísa, tem desempenhado um bom trabalho. Os questionamentos em relação ao atendimento caiu consideravelmente. Nós sabemos que no passado a TV não saía das portas de hospital mostrando algum trabalho. Graças a Deus melhorou bastante. Nós atendemos aqui o coronel da Polícia Militar, que veio trazer um material para trabalho, inclusive armas, e mais um trabalho para fazer monitoramento com o veículo que atende a demanda. Então nós fizemos alguns trabalhos. Algumas situações de saúde também, que era delicado, uma criança que se queimou, ou se afogou. Eu fui particularmente no hospital dar uma assistência e fazer o que era possível. Foi feito o que era possível. Servidor da área de saúde com algumas situações. Pessoas que querem vir investir em Juara, inclusive tem um empreendedor que quer vir para Juara, quer comprar uma área aqui, e fazer um número de casas e depois vender pela Caixa Econômica. Isso vem de encontro com o que nós precisamos. Nós precisamos realmente dar esse atendimento e melhorar a questão de habitação. Fizemos uma aproximação mais ainda com os prefeitos vizinhos, sempre dialogando e conversando. E nós estamos muito preocupados com a questão de habitação. Nós estamos correndo atrás disso. O trabalho de construção, o centro esportivo, creche e outros mais, nós também damos continuidade. Abrimos uma licitação para concluir o centro esportivo, que é o antigo Juara Tênis Clube. Então, está sendo já trabalhado essa situação também. Já foi licitado, as obras continuam. A creche já está em 90 dias, já está levantado, já estamos fazendo aterramento externo. Então, as coisas têm acontecido. Tentamos colocar em ordem, porque não sei se é do conhecimento da sociedade, talvez não, mas a cada ação, a reação, foi trocado o programa aqui da prefeitura para melhorar o atendimento, dar mais qualidade e ter mais transparência ainda. E isso aí, todo impacto, toda a ação criou uma reação. Nós tivemos que trabalhar muito a parte interna aqui. Continuamos parceria, que precisa ser, inclusive, nós queremos uma parceria com o Banco Secred e outras agências a mais. Tentamos colocar em dia tudo o que estava com uma certa pendência, com essa mudança de sistema. E, graças a Deus, nós estamos fazendo. Junto à Secretaria de Educação, nós estamos tentando, e vamos conseguir trazer novamente os Jogos Regionais para cá, que vai ser no final do mês que vem. Nós fomos também, nesse período, recebemos o selo ouro de transparência, que é isso que nós estamos fazendo agora, fazendo serviço com transparência. Nós sabemos que a arrecadação cai um pouquinho, e pedimos para as pessoas terem um pouco de paciência nesses primeiros meses do ano. E nós estamos economizando o máximo possível nesses meses que estou aqui em frente à gestão, para que, posterior, no período da seca, nós possamos fazer um trabalho melhor. Nós pedimos a compreensão para as pessoas da área rural, por questão de estrada. Nós sabemos que aonde está tendo problema, a nossa Secretaria de Transporte está correndo, o Toninho está desdobrando. Quero agradecer ao servidor de todas as secretarias, mas em especial do transporte, porque em datas que é decretado ponto facultativo, eles não se desprenderam para ir trabalhar, para ir ajudar, fazer a diferença. A Secretaria de Assistência Social tem feito um bom trabalho, assistindo bem a sociedade. Nós tivemos um diálogo bem próximo com a Unemate. Então, nós fizemos tudo o que é possível para dar continuidade ao trabalho do Cárcio. Muitas coisas estão acontecendo. As pessoas, você que está nos vendo agora, vai sentir, ver que na cidade, nós temos quase todos os bairros, alguma ação da prefeitura. A limpeza da cidade foi uma coisa diferenciada, e quero parabenizar os servidores. E nós estamos aí buscando mais condições, mais recursos. Conseguimos agora, junto com o seu Edson Rosolim, Jorge Mariano, 2 milhões com o deputado federal Juarez Costa, que hoje, quinta-feira, em Cuiabá, estão achando a forma que vai destinar esse dinheiro para a questão da rodovia do Jaú. Tivemos muitas conquistas. O mais importante de tudo isso foi a aproximação que nós estamos tendo com a sociedade. Tivemos uma abertura muito grande, maior ainda com os vereadores. Estamos fazendo questão de ouvi-los e atendê-los dentro daquilo que é para atender o coletivo. Nós estamos também atendendo algumas demandas nos distritos. Visitamos a quadra do ginásio de Acatuaí. O ginásio ficou bom, inclusive vocês da TV Juárez fizeram a cobertura. E nós não estamos omissos aos problemas da cidade. Estamos fazendo um trabalho de iluminação muito bom. Aquela avenida que liga para o Nemate foi trabalhado. A pista de skate está sendo trabalhada. O bairro está sendo feito trabalho de iluminação. Nós não estamos parando. Em 30 dias de trabalho. Se eu for enumerar aqui, eu acho que a nossa entrevista se delonga muito. Mas muito serviço foi fazendo. E as portas da prefeitura continuam abertas a você, contribuinte. Ainda em tempo colocando, que a Secretaria de Transporte está fazendo muito trabalho de pontes. Você que está nos ouvindo agora, observe que em todos os cantos do município as pessoas conseguem chegar em Juara, mesmo com essa quantidade de chuva. Às vezes a estrada não está nas melhores, mas eu posso assegurar que esse ano de 2023 está sendo um dos melhores anos para as pessoas que residem na área rural. Alguém pode questionar, o que o Ney está falando no real. Mas na grande maioria pode ter certeza que sim. E eu fico muito feliz. E aqui estamos à disposição, tanto via celular, tanto via pessoa física aqui na prefeitura, para atender você. E eu agradeço todas as secretarias, todas as secretarias, pelo carinho que tem com a gestão. Todos têm trabalhado de forma assídua aqui dentro da prefeitura. Com a dificuldade da mudança de sistema, atrapalha muito, mas o sistema vai ficar muito melhor. Não tem como praticar erro, porque o sistema não deixa alimentar, se não estiver dentro da realidade que tem que ser trabalhada. Então, nós estamos andando há anos luz para poder mudar. Os próximos gestores, com certeza, vão ter uma cidade muito melhor preparada para continuar atendendo as demandas. E você, população, você, contribuinte, entenda que nós estamos aqui de passagem e que nós temos que fazer o nosso melhor para fazer com que vocês tenham dias melhores e a nossa cidade seja um motivo de orgulho e que seja uma luz forte dentro do estado de Mato Grosso, produzindo o tanto que está produzindo. E atendemos muitas pessoas que vêm investir em Joara. E agora, no período da seco, vocês vão ver as coisas acontecendo, porque a partir do momento que se começa a investir, a economia começa a melhorar e quem vai ter dia melhor somos todos nós, joarense.